Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos comentar sobre a notícia que movimentou a dublagem na última semana, né? Uma das notícias que foi o anúncio do elenco de dubladores de Kung Fu Panda 4. E aí gente, tudo bem? Eu sou o Lúcio Mauro Filho e retorno dando a voz ao nosso amado Bo. Ô, 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 peraí mestre, eu não vou ser mais o Dragão Guerreiro? Sim, galerinha, nessa semana que passou, na verdade na semana passada, a Universal, que é quem tá distribuindo, né, o Kung Fu Panda 4, divulgou algumas novidades sobre a dublagem, né, do filme. Além disso, confirmou alguns dubladores e revelou novos dubladores, inclusive tirando uma dúvida que algumas pessoas me perguntaram sobre uma fofoca que surgiu que na verdade não se confirmou. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você ir atrás e esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Nesse mês de março vai chegar nos cinemas o quarto filme da franquia do Kung Fu Panda 4. E obviamente que no material de divulgação dessa produção aqui no Brasil, a Universal, que é quem tá distribuindo esse filme, né, que eu até esqueci o arroba deles, acho que é arroba universal.br, Eles fizeram uma divulgação de três Star Talents que estão na dublagem e três dubladores que estão dublando, né, nessa produção. Ou seja, eles mostraram seis dubladores dessa produção. Algumas novidades e algumas voltas de dubladores que já dublam ao longo, né, dublaram ao longo dos três filmes. E a listinha começa, obviamente, com Lúcio Mauro Filho retornando na dublagem do Pooh. Além disso, nós temos a estreia, né, da Star Talents, Dani Suzuki, dublando a personagem Zen. E a Thaís Araújo vai dublar a vilã do filme que é a Kamaleoa, ou seja, três Star Talents confirmados. Além desses três Star Talents confirmados, nós temos também dubladores, né, dubladores de profissionais sendo anunciados, sendo eles. O Leonardo Camilo retornando à dublagem do Mestre Shifu, personagem que ele já dublou ao longo dos filmes, né, do Kung Fu Panda. Também tivemos o retorno do Anderson Coutinho, dublando o Lee Shen, que é o pai, né, do Kung Fu Panda, que foi introduzido no terceiro filme. E lá foi dublado, né, pelo Anderson Coutinho. E a novidade que nós temos relacionados aos dubladores é o Sr. Ping, que era dublado, né, pelo Pietro Mário, que infelizmente faleceu ali na pandemia. Infelizmente, obviamente, ele não vai poder retornar à dublagem, né, do pai adotivo do Pooh. E nesse caso, quem vai o dublar é o Alexandre Maguolo, que já foi também anunciado, obviamente, com uma artezinha, que na minha opinião foi bem legal. E por que que essa notícia, né, dos três Star Talents e dos três dubladores meio que movimentou um pouco aí o meio da dublagem? Porque existiu uma fofoca de que, obviamente, teríamos Star Talents nessa produção. E uma das Star Talents possivelmente seria uma ex-participante do Big Brother, eu acho que é Jade o nome dela. E existia, sim, uma espécie de fofoca de que ela poderia estar nessa produção. Fofoca que, obviamente, não se confirmou, principalmente pelo fato dela não ser atriz. E tinha algumas pessoas que estavam com medo disso acontecer, dela ser incluída nessa dublagem. Porém, nós temos, sim, duas novas Star Talents nessa produção. A Thaís Araújo já participou de uma dublagem, ela dublou, acho que é Espião Animal, alguma produção que teve, que inclusive ela dublou com o marido dela, o Lázaro Ramos, que faz a dublagem do protagonista. Já a Dani Suzuki é a grande novidade, particularmente. Eu tenho um pé atrás com a escolha dela pra ser a dubladora de uma personagem que, pelo que eu vi, é uma personagem que vai ter uma importância. Ela deve ser uma coadjuvante grande na produção, pelo que eu vi pelos trailers. E eu, particularmente, não curto muito a escolha da Dani Suzuki, principalmente porque ela nem é uma Star Talent tanto em evidência. Eu acho que nem faz tanto sentido a escolha dela pra ela ser, assim, numa questão de marketing falando, porque ela nem é uma Star Talent tão popular assim. Porém, pelo menos, tanto a Thaís Araújo quanto a Dani Suzuki são atrizes, então eu acredito, sim, que elas vão respeitar ali a dublagem. Obviamente, na minha opinião, vão tentar entregar o melhor trabalho possível. Eu, obviamente, como um fã de dublagem, preferiria que fossem escolhido dubladoras de profissão, mas, sendo atrizes, eu já acho um problema um pouco menos pior. Mas eu tô um pouco curioso e com o pé atrás na questão da Dani Suzuki, porque eu não sei até que ponto a dublagem pode ficar boa. Porém, obviamente, vou tentar receber de braços abertos essa dublagem, que eu acho, sim, que pode surpreender. Eu acho, sim, que eu posso, aqui, queimar minha língua e eu espero que isso aconteça. Um alguém como você se tornou um dragão guerreiro. Sobre os outros três dubladores que foram anunciados, Leonardo Camilo retornando no Mestre Chifu, eu acho um dos melhores match voices que a gente tem nessa dublagem. Eu acho que a voz do Leonardo Camilo no Mestre Chifu é espetacular. O Anderson Coutinho com o Liu Shen agora deve ter um protagonismo um pouco maior, porque o pai do Pooh foi introduzido ali no final do segundo filme, mas, na verdade, ele fala no terceiro filme. E eu acho, sim, que nesse filme ele pode ganhar um espaçozinho maior e a gente pode ver um pouco mais do Anderson Coutinho dublando o Liu Shen, que é muito bom. O Anderson Coutinho é um dublador espetacular. E o Alexandre Maguolo eu achei uma ótima escolha para substituir o Pietro Mario. Infelizmente, o Pietro Mario não pode retornar à dublagem pelo fato de ele ter falecido ali no período da pandemia, mas eu acho que o Alexandre Maguolo é, obviamente, um dublador espetacular e eu acho, sim, que ele pode entregar um trabalho de ponta e que faça com que seja muito respeitada a dublagem do Pietro Mario. Eu vi muitas pessoas falando, ah, o Pietro Mario é insubstituível. Sim, mas eu acho que o Alexandre Maguolo tem, sim, o espaço dele, a oportunidade dele de entregar um ótimo trabalho e até ser uma linda homenagem para tudo que o Pietro Mario fez ao longo dos três filmes e também da série animada do Kung Fu Panda. Eu, particularmente, gostei dos anúncios dos dubladores, gostei dos dubladores voltando, eu estava com medo absurdo de, sei lá, dar uma louca e eles trocarem alguns dubladores marcantes que a gente tem, como o caso do Mestre Chifu. Lúcio Mauro Filho retornando ao pool é uma coisa espetacular. Na minha opinião, top 5 melhores Star Talents aí com seus personagens de Match Voice. Eu acho que a dublagem do pool do Lúcio Mauro Filho é algo, assim, muito, mas muito bom mesmo. Eu amo a dublagem dele, eu acho que, assim, pô, é uma das maiores surpresas que eu tive. O Lúcio Mauro Filho é um ator espetacular, mas, assim, na dublagem ele entregou algo que, assim, como eu falei, pra mim é top 5 Match Voice de Star Talents com seus respectivos personagens que eles começaram a dublar. Dani Suzuki na Zen é um pé atrás e a Thaís Araújo na Kamaleoa, pelo que eu vi do que foi divulgado, eu acho que tá bem interessante e eu acho que pode, sim, ser entregue um bom trabalho. Repetindo, preferiria que fossem duas dubladoras de carreira, eu acho que dava pra botar duas dubladoras ali, mas a gente sabe que, né, na questão marketing do filme, eles, obviamente, têm esse hábito. Que bom que escolheram duas atrizes. Eu queria saber de você e atrás a opinião de vocês referente a esse elenco de dubladores, né, esses seis dubladores, não é o elenco ainda completo, mas são os seis dubladores aí que foram anunciados nessa última semana. Também teve postzinho lá no nosso Instagram, né, no arroba comentário nerd, que a gente já divulgou lá logo de cara que é essa novidade. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Esqueça de desmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito, seguir nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.